Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas novidades da próxima atualização aí no jogo O patch 7.4 será lançado amanhã, tá? Já foi anunciado pela Epic Games que será amanhã às 7 horas da manhã no horário de Brasília A atualização aí no Fortnite do patch 7.4, que é uma das atualizações mais importantes dessa temporada aí no jogo Pra falar a verdade, é a última grande atualização dessa temporada, tá? Porque na outra semana provavelmente será apenas uma atualização de conteúdo e logo depois teremos já o lançamento da temporada 8 Então galera, amanhã terá uma atualização muito importante do jogo Muita gente estava em dúvida porque não foi hoje, certo? Geralmente as atualizações são na terça-feira sim, mas essa semana eles colocaram na quarta-feira, tá? Então sem estresse, é apenas um dia a mais de espera, acho que não vai mudar quase nada pra ninguém E galera, algumas novidades da próxima atualização já foram anunciadas pela própria Epic Games Que eu já falei no vídeo de ontem, né? A Deagle será nerfada, os aviões, a bazuca também, algumas mudanças na tirolesa e outras paradinhas bem interessantes E além do mais, né? Aqueles negócios colocados na aba de notícias do jogo Como por exemplo, o novo rifle de infantaria que será lançado e também o retorno da besta, né galera? A besta era retornar durante esse evento de compartilho o amor aí no Fortnite Battle Royale E é claro, né? Que muitas novidades irão chegar amanhã que ainda não foram anunciadas E a gente só vai descobrir amanhã quando a gente ler, né? As notas do patch da versão 7.4 E é claro que eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível para vocês E rapaziada, lembrando que amanhã todo mundo que estiver apoiando um criador de conteúdo lá na loja Irá receber esse envelopamento de graça Então se você não apoia ninguém, aproveite e apoie hoje, né? Porque amanhã você vai ganhar um item de graça aí no seu joguinho E se você quiser me apoiar, né? Colocando meu nick bksvagabes Eu ficaria muito feliz Mas você pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você goste também, beleza? E outra novidade bem interessante É sobre as novas estatísticas que serão colocadas no jogo a partir de amanhã Olhem só o que eles colocaram lá no site oficial da Epic Games Já faz um tempo que não falamos sobre estatísticas Então vamos lá Na atualização do patch 7.4, que será amanhã Vamos mudar para as estatísticas V2 O que isso significa? O banco de dados do sistema de estatísticas atual Não consegue escalar corretamente em todas as plataformas Então vamos atualizar o sistema existente Para incluir uma variedade de informações E rastrear melhor o progresso dos jogadores ao longo do tempo Eis algumas coisas novas que acompanham a atualização nas estatísticas A habilidade de rastrear todos os seus jogos em um só lugar e acessar estes dados em todas as plataformas Isso também permite que jogadores em dispositivos móveis e no Nintendo Switch vejam suas estatísticas no jogo Separar suas estatísticas por cada modo por tempo limitado individual Então galera, amanhã terá uma atualização nas estatísticas do jogo também E o pessoal que joga nas plataformas no Nintendo Switch e nos mobiles pode ficar muito feliz porque finalmente estarão recebendo as estatísticas aí no seu joguinho Um negócio que o pessoal estava pedindo há muito tempo já Então vamos ver como vai ser essa versão 2 das estatísticas a partir de amanhã E outro negócio que eles anunciaram é sobre os modos por tempo limitado Olhem só o que eles falaram no Twitter Jogue suas últimas partidas do modo Blitz e Trios O ouro maciço vem para tomar o lugar deles em breve Vamos para a ação E pelo jeito quase ninguém gostou dessa notícia Porque muita gente gosta do modo Trios e também do modo Blitz Para falar a verdade, acho que são os modos por tempo limitado que o pessoal mais gostou Então é bem provável que amanhã o modo ouro maciço irá substituir esses dois modos por tempo limitado E eu já falei sobre o modo Trios em um vídeo recente que o pessoal gostou demais, tá ligado? E eu não vejo porque eles não colocarem esse modo permanente aí no jogo Enfim, manos, então amanhã termos uma atualização às 7 horas da manhã no horário de Brasília E vocês podem estar acompanhando as primeiras novidades aqui no canal E tenho certeza que muitas coisas estarão chegando aí no Fortnite E como eu disse, é a última atualização importante nessa temporada 7 Semana que vem teremos apenas uma atualização de conteúdo E logo depois teremos já o lançamento da temporada 8 com muitas novidades também E amanhã provavelmente serão lançados os desafios do evento Compartilhe o Amor E você poderá ganhar algumas recompensas de graça Enfim galera, se você gostou do vídeo e está ansioso para o update da manhã Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E lembrando que hoje mais cedo eu fiz um vídeo analisando um controle muito insano E se você joga no Xbox ou no PS4 ou em qualquer plataforma usando controle Tenho certeza que você vai curtir o vídeo que eu gravei hoje mais cedo, beleza? E se você puder também mandar esse vídeo para um amigo seu aí Para ele ficar sabendo das novidades da próxima atualização Eu ficaria muito agradecido Ou para aquele seu amigo que ainda não apoiou ninguém na loja Para ele ficar sabendo que amanhã ele irá receber um item de graça Se ele apoiar qualquer criador de conteúdo aí na loja do Fortnite Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!